Senhor presidente, demais vereadores, funcionários desta casa, profissionais da imprensa, todos que nos acompanham pelos mais variados meios de comunicação, público aqui presente. Serei breve, porque temos três visitas muito importantes e, obviamente, queremos reservar para cada uma delas o tempo necessário. Eu vou falar de dois assuntos. O primeiro deles envolve criança e adolescente. Na condição de presidente da Comissão Permanente da Criança e Adolescente desta Casa, na sessão passada provocada pelo vereador Robson Risse, que preocupado com aquela celeuma em torno do grande número de indeferimentos das inscrições para candidatos ao Conselho Tutelar, queria convocar aqui o presidente do CMDCA. Eu falei com o vereador Robson, foi muito compreensivo, me ofereci para tentar intermediar, buscar uma solução. E, a partir daí, comecei a conversar com o Gessé Fernandes, presidente do CMDCA. E o Gessé também foi muito compreensivo, escutou atentamente os nossos argumentos, já havia sido procurado por outras pessoas e agendou conosco de vir a esta Casa na sexta-feira. Mas, na quinta-feira, antes da sua vinda aqui, ele já soltou um novo edital, sem aquela cláusula que era a principal barreira para os pretensos candidatos, que exigia demonstração de experiência e entidade cadastrada no CMDCA. Não foi maldade, foi perfeccionismo, excesso de zelo, mas era uma cláusula que barrava muita gente. Então, foi publicado um novo edital, as inscrições estão reabertas, todo mundo que quiser concorrer pode fazer a sua inscrição. Tivemos aqui uma reunião muito boa, na sexta-feira. Tiveram presentes o vereador doutor Odélio Chaves e o vereador Pedro Roberto. E, na ocasião, após solucionada essa questão do Conselho Tutelar, vereador Robson, como não poderia deixar de ser, nós entramos num outro assunto muito importante, que é a questão dos conselhos tutelares, gente. Rio Preto, uma cidade de quase meio milhão de habitantes, tem dois conselhos tutelares. Eu, como delegado de polícia, tirei muito o platão sem a importância de um conselheiro tutelar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 132, fala que toda cidade tem que ter pelo menos um conselho tutelar. Mas nada impede que tenha mais, dependendo de lei municipal. E nós já tivemos. Em 92, uma lei criou cinco conselhos tutelares em Rio Preto, mas essa lei foi revogada em 2002. Veja, nós já tivemos cinco. E hoje temos dois. Hoje temos dois. E a resolução número 231 de 2022, fresquinha, recente, do Conanda, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, recomenda que tenha um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Então, Rio Preto, suponhamos que não tenha atingido ainda a marca de 500 mil habitantes, para voltar até os cinco que já tivemos no passado, mas que tenhamos pelo menos quatro. E nós estamos lutando, doutor Odélio, para a criação imediata do terceiro. Eu fiz um requerimento, os demais membros da comissão, vereadora Karina, vereador Jorge Menezes, vereador Robson e o vereador Odélio Chaves e o vereador Pedro, que estavam aqui na reunião, assinaram comigo. Quer dizer, assinaram comigo? Não. Nós assinamos juntos, porque o documento não é meu, é um documento conjunto. Então, nós estamos requerendo ao prefeito... Doutor Renato, eu gostaria também de uma parte. Doutor, uma parte. Ó, eu só vou pedir, é que meu tempo é curto, o vereador Robson pediu, a vereadora Karina pediu, e o vereador Anderson pediu. Me deixem concluir, depois a gente dá 30 segundinhos para cada um, pode ser? Porque se eu abrir para o senhor, eu vou ser injusto com os outros dois. Então, nós estamos requerendo, e o prefeito tem que ser sensível a isso, porque não é para nós, é para a população, é para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Pelo menos o terceiro, para depois a gente lutar pelo quarto, mas o ideal seria um dois. E antes da gente mudar, eu vou voltar a esse assunto, mas antes falar de uma lombada no Senac. Faz tempo que estou tratando desse assunto, ali tem muito jovem se preparando para o mercado de trabalho, já fiz vários documentos, conversei com o secretário de Trânsito, ele argumenta que ali não tem a medida necessária, que são oito metros para a lombofaixa, a faixa, contando a primeira inclinação, a parte horizontal e a segunda inclinação, tem que ter oito metros de calçada. E lá, um lado tem oito metros, do outro lado não tem. Quando tem oito metros do outro lado, não acha a guia equivalente aqui. Presidente, eu vou precisar de mais um minutinho, presidente. Então, eu estive lá, conversei com o senhor Murilo, que é o gerente, ele também está empenhado nessa luta. Então, em nome do Murilo, eu queria reiterar essa nossa solicitação. Se o presidente permitir, rapidamente, vereador Robson, põe a vereadora Karina e depois o vereador Anderson. Tá ok. Vereador doutor Renato Pupo, só para complementar em relação ao Conselho Tutelar, no norte, ele está situado no bairro Boa Vista, próximo à rua Campos Salles. Ao meu ver, deveria estar na região norte, Avenida Mirassolândia, ou ali no Linhão, mais ou menos ali, mais profundão. E o que a gente verifica, que infelizmente as pessoas que necessitam têm que se deslocar de tão longe, da região norte, até a chegada do bairro Boa Vista. Então, apenas uma sugestão que a gente também reforça, com indicações, essa movimentação. A sua proposta é excelente, tem que ter muito mais conselhos aqui em São Jardim do Preto, mas hoje, neste momento, o Conselho Tutelar Norte está ali perto da rua Campos Salles, no bairro Boa Vista. Não, bem observado, vereador Robson. É a vereadora Karina pediu também, depois o vereador Anderson. Vereador Renato, durante o último ano, nós falamos muito sobre a criação do terceiro conselho aqui na casa, juntamente com o Odélio Chaves, Anderson Branco, que nós queríamos que isso fosse já decidido antes da eleição. Porque a eleição está às portas já, e a gente precisava efetuar esse conselho com essas eleições. Porque, em vez de elegermos 10, seriam 15, no mínimo, para atender à demanda. Acontece que a região norte, ela está crescendo, e a região sul também está... Eles estão tudo apavorados com os processos. Não tem como exigir tantos atendimentos com poucos funcionários. Tem razão, vereadora. E o mandato dura por quatro anos, então, agora, precisa. Muitas vezes a Prefeitura diz que quer, mas encontra óbvices na lei. Dessa vez, não. Dessa vez, a Prefeitura está contrariando a legislação. Ela tem respaldo da lei, tem até recomendação do Conando. Pois não, vereador Anderson? Vereador Renato, o senhor foi muito feliz de ter citado a respeito do conselho. É uma luta dessa casa, faz tempo. E sabemos que a zona norte da cidade é a metade da cidade. É uma piada. Era para ter cinco conselhos. Falar que Rio Preto tem quase 500 mil habitantes também é uma piada. Então, tem mais. Então, na minha opinião, tem mais de 600, 700 mil habitantes. Então, eu acho que já passou da hora. E nós estamos aqui nos humilhando, pedindo, implorando para o Executivo criar mais um conselho, igual a vereadora Carina falou, urgente, porque a eleição está aí no Conselho. Como que vai beneficiar as crianças da Zona Norte e as crianças saírem tão longe? E, às vezes, o pai e a mãe não têm o dinheiro nem para pegar um ônibus, para fazer uma reclamação, um familiar. Então, já passou da hora. Parabéns pela iniciativa, vereador. Obrigado, obrigado, vereador. Só uma pequena correção. Eu não me sinto humilhado nessa luta. Eu me sinto orgulhoso. O senhor deve se sentir também, porque nós estamos lutando pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. E não estamos pedindo, nós estamos reivindicando. É um direito e é um dever da Prefeitura atender. Entendido, presidente. Obrigado pela tolerância. Obrigado. 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 Obrigado.